Fala galera, de volta ao canal Bela Quente, estava um pouquinho afastado aí, estava fazendo um curso Lá em Caxias do Sul, sobre carros diesel, fiquei fora esse mês de dezembro inteiro E para apresentear vocês, vou mostrar um teste que eu aprendi nesse curso É que você consegue avaliar como está o líquido de arrefecimento do seu carro usando multímetro, tá bom? É um testezinho bem fácil, a gente sabe que a água conduz energia elétrica Então se o seu líquido de arrefecimento estiver com bastante material mineral Então esse valor estiver alto, significa que você tem que trocar o seu líquido de arrefecimento, tá bom? Para esse teste, só preciso de um multímetro para testar a condutividade elétrica no sistema de arrefecimento, tá bom? Então, na sequência eu mostro para vocês aí o passo a passo Bom, o teste é bem simples, pessoal Multímetro Escala aqui de 20 volts, né? Primeiro a gente testa o multímetro, vê se está marcando certinho Vamos ver se está marcando aqui a tensão de bateria Ó, 12.7 volts, tá? Está marcando certinho Agora, a gente vai pegar uma ponta aqui Pode ser a preta ou vermelha Vai colocar imerso aqui na água Do carro aqui Lógico, frio, né? Faz teste com um carro frio para você não queimar aqui Nem ter um risco de estourar na sua cara aqui Os gases aqui, ó Então, ponta vermelha aqui, ó Olha lá, ó Bateria e água Está marcando aqui 12.3 volts, né? Cai um pouquinho aí Agora, a ponta vermelha, você vai para o negativo, ó Vai dar um valor aqui, ó Deu 250 milivolts, tá? Até 300 milivolts é tolerado Mais que isso, significa que seu líquido de arrefecimento já está muito sujo Com bastante material mineral E isso aí vai comprometer o sistema de arrefecimento Então, aqui, ó Baixou um pouquinho, ó 180 milivolts Então, quer dizer que meu líquido aqui está bom, né? Eu posso continuar com ele A gente pode pegar um carro que está com líquido vermelhinho Vermelhinho ou rosinha, né? Mas, não passando o teste aqui, ó Significa que o seu líquido está ruim, tá? Então, até 300 milivolts é o limite, tá? Testezinho bem simples Só pegar o multímetro Escala aqui de tensão, 20 volts Testa a bateria Testa aqui a condutividade entre o polo e a água, né? A água está aterrada, vamos dizer assim Aterrada na carcaça Vai marcar um pouquinho menos de tensão de bateria Que é a perda que tem E depois, entre o negativo e a água Até 300 milivolts Que é o tolerado, beleza? Testezinho bem fácil aí Para você avaliar O teu sistema de arrefecimento Ou do seu cliente, tá bom? Depois, testem aí E coloquem nos comentários aí O que vocês acharam desse teste, beleza? Fiquem com Deus aí Até a próxima Valeu! Tchau!